Vamos lá galera, localizando o fusível do acendedor aqui desse carro né, vendo que tá apagado ali o ledzinho porque já tá queimado O Grand Caravan Dodge 9697 deve ser esse carro aqui, é o número 23 aqui, vamos lá, desembaça aí, foca aí esse negócio aí Vamos lá, é esse aqui galera, da fileira né, penúltima, ele vem numeral aqui ó, número 23 No caso eu coloquei 10 amperes Dá pra perceber que tá acesa a luzinha, vamos ver Aí Aô Então é isso aí Inclusive vou tirar aqui Opa Apagou Acendeu Certo galera, então é isso aí, se foi útil o vídeo Curte aí, comente Valeu, até o próximo Fui Tchau 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 Tchau